E aí galera do canal, bom dia pra todo mundo, pra quem não me conhece, meu nome é Felipe Vim estudar aqui em Portugal e tô aqui com esse arrombado do Guilherme E aí meu, e a gente vai pra praia, tirar umas fotos, vou tirar uma foto desse rapaz bonitão aqui, modelo, Irineu Você não sabia eu E é isso aí, segue a vinheta e continua acompanhando, é nóis guisado, e fala aí Se inscreve no canal Se inscreve no canal Então galera, tamo indo lá, com esse rapaz, pra costa da Caparica, lá pra meio da praia tirar as fotinhos E daqui a pouquinho a gente mostra pra vocês lá Pra ser rei do Tinder tem que mentalizar todos os movimentos Gatinha, like, balanga, like, quietinha, like Então, avisada Mano, estamos aqui ó, olha só Pra aí, costa da Caparica Aí ó, irada Só que seguinte, né Chegamos aqui, nem o Laque aguentou segurando o cabelo, tá ligado? Mano, um vento desgraçado Ali, tinha que botar o boné Ia tirar umas fotos iradas, cabelão Puxado pra trás, muito foda Só que não vai, não fica Mas a gente vai dar uma caminhada aqui na beira Dar uma aquecida E vamos tirar umas fotos mais lá pra frente E tal Aqui é onde a gente tá Vamos começar Minha foto de foto já passou Olha aí Tem um negócio de surge aqui ó Deixa eu olhar Deixa eu olhar pra vocês Alegrizado A gente foi no mini preço Comprar umas bolachas integral ali E seguinte né Também bela na fila Que ó, foi ultrapassada por uma veinha Veinha só se meteu na frente aqui ó Tomou no lugar do Guilherme Com licença Com licença, ela não pediu com licença Pediu com licença Sério? Com licença eu vou furar a fila Muito engraçado mano Olha isso Mano Portugal tem o tempo mais louco de todos Acabou de dar uma puta chuva, tá ligado? A gente entrou num bagulho ali E agora tá um solaço Mano Do nada parece uma nuvem Já chove pra caralho Já para Já tem os bichos loucos assim ó De shortinho de praia e casaco E já era Então galera Mano, a gente fez várias fotos iradas aqui Rapazinha aqui também tirou com a lei pro Aí o estilo de casacão e shortinho dos deuses Muito louco Muito louco na balé E mano, que tempo louco aqui Porra Tipo, tava sol e a gente tirou umas fotos Quando eu vejo fechou o tempo de novo, olha isso Porra, que loucurada E agora a gente tá atrasadão O Guilherme tem que estudar Terminar o trabalho dele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Que ele volta pro Brasil agora Daqui a uns dias Tem que apresentar um trabalho antes de ir embora Bora não né Vai ir lá passar dez dias né É, depois eu vou pra Porto A gente vê que é o louco Aham Daí ele vai lá pra onde eu vou ficar lá em Porto Eu vou fazer barulho Daí ele vai ver só como é bom Nós vamos botar tudo lá pai É nóis E a gente vai voltar agora pra pegar o Uber Mano, olha só cara Tô sem camiseta Tô só com um letãozinho Pra tirar as fotos Caramba Tá muito frio E eu não tenho coragem de tirar isso aqui pra botar a camiseta As árvores mesmo Caralho É nóis Acho que eu vou lavar agora As páginas Ô, Guilherme, sem querer eu apaguei todas as teus fotos meu Sem querer o teu celular vai quebrar também daqui a pouco mais É sem querer, Thay, juro Tem aqui a Guiférias ou Boroquim em Portugal? A gente tá em Prostito Ele chegou faz pouco, ele vai pra Porto Se eu andar lá Ele já tá seis meses estendendo ele E esse sotaque aí é da onde? Da Apatio É Tão gurizada Conseguimos uma academia pra treinar fria aqui A linha grátis Então vamos dar ali Já vou trocar de roupa e vou dar um treino de costas E o que mais? Postureiro de ombro É nóis Tão gurizada Ah, nossa Tô treinando aqui com a Demiãzinha tópica Demiã legal Fazer uma paletinha Tá monstro né, pai? Vocês querem ver shape? Tá vindo, pô Prócio pra uma competição em Julho E vamos dá-lhe daquele jeito Vai ser foda Vamos ficar xipado xipado em Portugal Xipado na é gringa, caralho é nóis. Então, gurizada, quase terminando o treino. Quase terminando o treino, quase terminando costas, fazer o ombro ainda, acho que aproveitar uma ponturrilha. Já ganhei aqui uma diária pra experimentar. Aí, ó, um shape. Acho que não tá aparecendo direito. Aqui, ó. Tô me shapeado no rolê, pai. E, mano, tô morto. Tá foda. Depois vou dar mais um rolêzinho. Último dia aqui em Lisboa. Último treino em Lisboa. E depois vou lá pra Porto. E meu curso começa dia 15. É nóis, gurizada. Tamo junto. Tô aqui assistindo uma boquinha pra tocar. E, ó, virada. Tô aqui na Praça do Comércio. Tô curtindo o último dia em Lisboa. Depois vamos pra Porto, né? Que meu curso começa dia 15. E tamo aí, ó. Lá, ponte. Não sei se tá aparecendo pra vocês. Ó. Lá atrás. E... É nóis, gurizada. Tamo junto. Então, gurizada. Mano, vocês viram, né? Treinei de tarde, aquela hora. Depois... Fui dar um rolezinho lá no... Nos monumentos lá. Vocês viram também. E tirei umas fotos. Acabei... Mano, uma coisa incrível. Tava sentado lá. Fiquei uma meia hora sentado no monumento. Não parava de me oferecer droga naquela merda. Meu cara que me ofereceu e postei no Instagram, tá ligado? Tipo... Mano, não parava? Eu dizia, não, eu quero. E daí o cara, não, mas quanto é que tu tem? Quanto que tu quer pagar? E eu, porra, tio, não quero, não uso. E os loucos enchendo o saco, tá ligado? Nunca vi. Tipo, no Brasil, nunca vi isso. Porra. E... Vou finalizando por aqui esse vlog. Tô aqui com esse arrombado. Tá com medo ali. O frango tá no fogo. E amanhã tô indo pra Porto. Daí lá eu mostro mais pra vocês como é que é as coisas. Eu vou fazer uma mensalidade, uma academia já. Vou ajeitar minhas coisas pra começar o curso. E tamo junto, gurizada. Já me sigam no Instagram aí. Quem tiver interesse em fazer consultoria, já me manda o WhatsApp que eu vou deixar na lista de transmissão. Já tem um pessoal aí já na espera. E tamo junto. É nóis. Até o próximo. Tchau.